Oi, eu sou o pishu, 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 maios morales! E hoje eu vim visitar o meu amigo Sonic aqui no... Ele tá muerto! O que aconteceu com o meu amigo Sonic? Eu ia trazer um sorvete pra ele! Sonic, Sonic, levanta! Você tá maluco? Qual foi, mané? Sonic, levanta! Ai, desculpa! O que você fez com o meu amigo, seu Pato Pocó? O Sonic tá bom, mano. Manda pro ele, mano, vagabundo. Ah, tá bom. Deixa eu mostrar uma parada aqui. Agora tu vai ver que a mão é tua. Não, 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 não. Tá bom, tá bom, desculpa, desculpa, a mão pro alto. Hands up, hands up, hands up, hands up. Aí, pega a visão, mané, pega a visão. Eu sou um Pato, tá ligado? Ah, aí eu não vi, não percebi que você era um Pato, se você não me falasse. O Sonic era o meu melhor amigo, cara. E o Daniel morreu, eu fiquei super chateado, tá ligado? Meu melhor amigo é isso daqui, ó. Ele era o meu melhor amigo. Ah, cara, deixa de ser irritante. Olha, eu tô muito triste porque ele morreu. E eu precisava reviver ele, mas é muito difícil de eu não ter um super poder nenhum. Cara, eu faço de tudo. Eu faço a tortinha direito pra reviver o meu amigo Sonic. O que você precisa? Ah, eu preciso que você pegue a única fonte de energia, capaz de revivê-lo dando um choque térmico nele. Os três bebês elementais. Bebê Elemental Homem-Aranha? Não, né, fracassado? O bebê Elemental Sonic. Não, ah, calma, calma, calma. Ah, o bebê Elemental Sonic. Pra ir viver o Sonic, isso faz sentido. Existem três bebês elementais Sonic. O de terra, o de fogo e o de água. Só com o poder deles três unidos, você vai conseguir reviver o Sonic. Ah, legal, cara, tá. Eu posso pegar um... Ai, meu Deus, eu vou precisar de ajuda. Eu vou atrás do Hulk pra poder me ajudar a salvar o Sonic. É, galera, pelo que eu tô vendo aqui, parece que vai dar ruim, mano. Agora o Homem-Aranha do Miles Morales vai ter que ir atrás dos bebês elementais. Porque os bebês elementais, juntos e unidos, eles conseguem fazer um choque no Sonic que morreu e reviver o Sonic. Então isso vai ser muito legal. Se você tá curioso pra acompanhar essa jornada aí, assiste o vídeo até o final. Porque eu tenho certeza que vocês vão dar muita risada e vão curtir pra caramba essa brincadeira de hoje, beleza? Então bora pro vídeo, se inscreve no canal Brick Games, se você for novo por aqui, tem três vídeos todos os dias. E eu tenho certeza que tu vai amar, velho. Então, vambora! Ah, Hulk! Ah, Hulk! Miles Morales? Não, Pelé! Claro que sou eu, cara! Crandalhão, preciso da sua ajuda. O que você quer do Hulk? Hulk é com raiva, com vontade de esmagar! Ah! Não, Hulk, não faça isso! A gente vai ter... Ah, eu já sei. Vamos usar o seu poder para esmagar sabe quem? Quem? Hulk esmagar Hulk! O Venom! O Venom raptou todos os bebês Sonic elementais. E a gente vai ter que vencer três Venoms para poder pegar cada bebê Sonic elemental para salvar o meu amigo Sonic. Eba! Hulk adorar porcadaria de grandões! Venom ser grandão e Hulk meter porrada nele. Eu quero ver se você vai matar ele, hein, Venom? Hein, Hulk? Entra aí. Hulk vai esmagar todo mundo de ruim na cidade. Eu quero ver se você amassa ele. Você tem poder de amassar? Sim! Hulk smash! Boa, grandalhão! E agora a gente vai para a primeira localização. Que sabe onde é? Aonde? Ah! É no Cristo! Nossa! Que inovador! Ai, ai! Eu estava querendo ir no Cristo! Lá em cima da cabeça dele! Ah! Ó! Se você for para lá com um pacote turístico, você pode ter direito a uma pichação! Sério? Mas o que? Você pode pichar o curgo do Cristo! Mas eu não quero pichar! Pichar! Eu sou um super herói! Eu não faço coisa de vândalo! Você vai meter o degradezinho nele! Ai! Vai ficar maneiro e travoso, hein? Marri Jota, hein? E tem o disfarce nele! Bora lá para o Cristo então, Hulk! Partiu, Cristo! Eba! Amém! Ah! Ah! Hulk chegar! Chegamos, Hulk! Chegamos, grandalhão! Ué! Mas eu não estou vendo ninguém! O Cristo está todo cheio de neve! Sim! Fiquei até sem palavras! Olha só! É um cansaço batendo! Hulk trabalharam o dia inteiro salvando a cidade! Ah! Eu imagino! E a vinha do Hulk lá em casa está com fome! Ah! Não pode falar merda! Ah! Caiu! E agora, Jô? E agora? O que eu faço, Giovanni? Ah! O que você vai fazer? Pula, meus amigos! Pula junto, meus amigos! Grandalhão! Eu acho que isso daqui era um sinal para eu poder encontrar a localização do bebê Sonic! Olha só! Eu acho que ele está ali na frente! Ali na frente? Pegar a lanterna para ver melhor! Pega a lanterna! Pega a lanterna! Pega a lanterna! Hulk pegar a lanterninha! Pegou a lanterna, Hulk! Ai! Ai! Cuidado! Você vai me acertar, grandalhão! Vamos indo! Hulk procurar! Hulk achar! Deixa eu ver! É o bebê Sonic de fogo! Fuego! Fuego! Fuego aqui! Incrível! Hulk adorar! Fogo! Ah! Hulk! Aqui a gente não vai poder mandar a localização para alguém... Ah! O Pato vem buscar! O Pato está querendo ajudar! Vou ligar aqui! Pato! Pato! Venha buscar o bebê de fogo! A localização, o grandalhão mandou! Não! Não bate nele! Você já vai esmagar o Venom, grandalhão! Ah! Vamos para o braço! Entra aqui! Peguei um Honda Civic para a gente! É um Jetta! É um Polo! É um Jetta! É um Jetta! É um Jetta! Vambora! Vambora! Você não sabe ler não? Hulk ser burro! Hulk ser burro! Hulk ser burro! Ah! A neve está batendo aqui! A neve está batendo! Onde que é a localização do próximo? Você tem noção? Ficou estranho! Eu me aranha! A neve está batendo! Vai lá! Vai! Ah! Ah! A neve! Neve! Ah! Tá bom! Olha só! Eu botei os outros ali! É melhor eu dirigir que eu vou até eles! Ah! Ah! Meu Deus! Hulk! Você é um espé... Você é um sabichão! Só bem! Vai lá! Vai lá! Ah! Vamos lá! Tô com o rinite! Vai! Olha só! Tom! Ai! Matou o coelho! Ai! Que delícia! Mandei o coelho! Ai! Cadê? Não tô... Hulk não achar! Cadê? Hulk! A neve bateu! A gente tá pulando os morros aqui! Sim! Essa neve do natal tá me atrapalhando! Ali! Ah! Não! Não derrubou o jatão não! Meu Deus! O que que é? Não! Hulk! Você atropelou o seu burro! Ele ser malvado não? Claro que não! É o bebê Sonic da terra! Ué! Mas ele ser preso! Ai! Ai! Droga! Vai ser preso total! Olha! Da terra! Uma onzinha gordo de cocô! Hulk! Vai ser preso! Olha só! Eu analisei bem esse! Eu não analisei bem o do... O de fogo! Mas a gente vai analisar tudo quando tiver no túmulo do Sonic! Liga pro pato! Manda pro pato! Vai ser preso! Hulk não gostar! Você é preso! Manda pro pato! Oi! Manda pro pato ou Hulk burro! Acho que... Deixa o Hulk mandar aquela organização! Manda! Tem que ser certinho! Hulk mandar! Hulk mandar! Entra aí! Vai lá! Aperta o cinto, tá? Aperta o cinto pequenino! Eu sei tão demais! E agora o outro! Olha o homem pegando neve ali! É! Pegando neve! Galera estranha! É! Olha ali atrás ali! Pega neve aí não! Onde? Ai! O da água! Ai! Meu Deus! Olha só! O bebê! Galera! Olha que bonitinho! O da água! É maravilhoso! Mano! Eu quero ver os três juntos agora! Manda a localização pro pato! Mandei! Mandei! Mandou? O pato vai... Vai ter que vai spawnar! Eu não! Vai! Vai! Agora eu vou entrar no carro e a gente vai pro cemitério, grandão! Vamos lá! Seus bebês vão estar lá e o Sonic vai estar vivo já! Hulk esmaga! Aventura épica! Ah! Ah! Vai! Ah! Ah! O que você fez? Você apertou o botão errado! Ah! Ah! Graças a Deus eu pulei antes pra não... Olha ali! Olha ali! Tudo deu certo! Eba! Tudo deu certo! Deixa eu analisar eles antes! Olha galera! O de fogo! O de terra! O de água! Olha que bonitos esses Sonics elementais! Eles reviveram o Sonic! Olha aqui! Que legal! Grandalhão! Uh! Uh! Bate palma! Bate palma! Galera! Eu espero que você tenha curtido essa brincadeira aqui no GTA 5! Se você gostou deixe seu joinha, se inscreve no canal e até a próxima! Fui!